Estamos com um ponto fixo, começamos ontem aqui, foi o dia todo, das 8h às 17h. Estamos repetindo hoje do mesmo jeito, 8h até às 17h. As pessoas vêm até aqui, à Praça da Bandeira, é fácil, em frente aos Correios. Deixa seu currículo, como também faz o seu cadastro, para quem não tem cadastro, faz seu novo cadastro. E quem já tem, pode fazer a atualização desse cadastro. Tendo algumas dúvidas também voltadas a seguros, estamos com uma equipe aqui, na praça, no local, para tirar essas dúvidas. E também uma equipe que está visitando as empresas, em busca dessas vagas para a população. Eu queria que você explicasse como é que funciona o processo de deixar o currículo aqui, vocês fazem uma seleção, como é que está sendo feita. Porque além disso, vocês estão fazendo parcerias com algumas empresas aqui de Campina Grande. Exatamente. O candidato, em busca de novas oportunidades, recolocação no mercado, ele deixa o currículo conosco. De acordo com o perfil dele e o perfil da empresa, ela vai buscar aquelas pessoas aí para colocar no mercado, a necessidade da empresa. Então, a gente faz essa seleção, pega esses currículos, vê o perfil desse candidato e direciona para as empresas, para que ela faça a seleção aí, para que esses candidatos sejam inseridos no mercado. Também aproveitando que, geralmente, no final de ano, eles têm aquelas vagas temporárias. Então, a gente está justamente buscando, está aí prospectando, em busca de ajudar a população de Campina. Como tem sido a busca das pessoas? Você tem percebido se tem sido mais jovem, mais pessoas adultas? Como é que tem sido a busca por essas oportunidades? A busca está bem positiva. Então, todas as idades. Então, do jovem à pessoa mais velha. Inclusive, já chegou pessoas a perguntar, será que eu tenho chance no mercado? Não tem idade para isso. Tem empresas aí que, independente da idade, ela está sim contratando. Então, não perde essa oportunidade. Está sendo bem positivo. A busca está bem interessante aí. O pessoal realmente está vindo, está nos procurando. E convido a todos aí para entrar nessa com nossa e ver, em relação às oportunidades, para a gente poder colocar essas pessoas no mercado de trabalho.